E aí, Júlio, Flamengo, veio a proposta, você foi vendido direto pra Inter, não, né? Você foi emprestar, foi pra Inter. Sim, fui pra Inter, eu sou vendido pra Inter, e a Inter me dá a opção de continuar no Flamengo até Julho, porque eu fui na janela de janeiro, janela de transferência de janeiro. O último jogo foi em 2004, com o Cruzeiro, nos livramos ali do rebaixamento, 6x1 contra o Cruzeiro, o Felipe faz um golaço ali de cobertura, lá em volta redonda. E ali já tava tudo já sacramentado já com a Inter, enfim. E a Inter fala pra mim o seguinte, você quer vir pra Itália, né? E a gente te, perdão, a gente te empresta pra um time aqui na Itália, pra você já ir aprendendo o idioma, um pouco do futebol italiano, ou você quer continuar no Flamengo e se apresenta já em julho pra pré-temporada, pra uma nova temporada. Aí eu falei, não, quero ir pra Itália. Porque eu sabia que ia chegar na Inter de Milão, cara, e é só fera, né? E aí tinha uma coisa na minha cabeça, né? Que o Alex, que hoje é treinador... O Alex tá treinando o Havaí, pode ser? Alex Cabeça? É. O Havaí, não é? Não sei exatamente agora. Não tá mais, saiu. Porque a última vez que eu conversei com ele, eu tava tentando encaixar um goleiro lá. E aí tava no Havaí. Não, era um parceiro. E o Alex falou uma vez pra mim, falou assim, cara, jogador que bate na Europa e volta pro Brasil, pra voltar pra Europa é complicado. E aí eu saí do Brasil com isso na cabeça, né, cara? Falei, cara, eu tenho que ir e ficar. E goleiro era complicado, né, cara, sair naquela época. E eu não tinha passaporte. Eu não era... Eu era comunitário. Extra comunitário. Eu era extra comunitário. Porque pra jogar na Itália, gente, tem um número de estrangeiro. Então se você tem um passaporte da comunidade europeia, você vira local. E aí você fica mais fácil no time. Então pra tu ver como teu parceiro era muito foda, né, 24 anos, fui pra um país que é... Na Europa todo mundo paga um pau do caramba dizendo que são os melhores goleiros do mundo, né, e sem passaporte. Porque normalmente os treinadores querem ocupar vaga de estrangeiro com atacante. É lógico, é lógico. É o 10, é o cara que arma jogada. E não com goleiro, né? Lógico. E eles gostam de usar o goleiro local. Mas aí a Copa América 2004 me ajudou muito também pra essa transição pra Europa. Porque eu fui bem naquela Copa América que nós ganhamos da Argentina no final. E aí eu cheguei e falei assim, não, não, quero ir pra Itália e quero já aprender o italiano, o idioma, pra chegar já um pouco mais preparado pra brigar pela posição lá. Que era o Francesco Touldo, goleiro da seleção italiana. Touldo gigantesco. Gigante. Muita história boa com ele também. Tinha o Fabian Carini, que era o goleiro da seleção do Uruguai. Tava chegando lá, Júlio César esmirradinho pra ser uma minhoquinha. E aí, mas pegava demais. Mas o Touldo era bom? Era muito bom. Tá doido, cara? Eu falo dia a dia, não. Jogo, eu falo tecnicamente, sim. Muito bom. Porque o Buffon, o Atchison, falou que dava medo ver ele treinar de tão bom que ele era. Cara, eu tenho as minhas teorias, mas o Touldo era muito bom. Quais são as suas teorias? Deixa eu terminar a história, cara. E aí... Ele tá se escondendo da teoria, eu conheço. Não, e aí, o que que acontece? Aí eu chego, aí a Inter me joga pro Quevo Verona. Um time de Verona, bem legal, bem estruturado, bonitinho, pá. Mas só que, cara, eu, essa história é legal, eu achava que eu já ia chegar e brigar por posição, isso e aquilo. Porra nenhuma. Eu cheguei lá no Quevo Verona, comecei a treinar com o que eles chamam lá de Primavera, que é o Juniores. Você com 24 voltou pra treinar com a galera? Não, eu saí do status de ídolo do Flamengo, campeão da Copa América, em 2004, campeão da Copa América. E comecei a treinar com Juniores em janeiro... Do Quevo Verona? Do Quevo Verona. Então eu jogava com os Juniores Do Quevo Verona. Que isso, cara. Tô falando sério. E duvido que tu não chegou a meia dúzia em português lá. Não, e assim, eu transformava isso em treino, né, aquela raiva em treino, isso tudo. E aí, legal que a Suzana ia lá comigo, na arquibancava, filmava, tudo, eu jogando no campo assim de... O molequinho. Campo de estrada, cara. Campo de estrada. Que isso, Júlio. Tô falando sério. Do título da Copa América em cima da Argentina pro campo de estrada. É bom falar isso aqui ao vivo. Pô, mas é maneiro. É maneiro pra eu servir aí pros jovens aí que hoje, né, muito direito e pouco dever, né? Então, porra, tem que pedalar mesmo, entendeu? Então assim, aí cheguei, obviamente chegava em casa, triste, chorando, e a Suzana falava, não, teu time é Inter de Milão, isso aqui é uma passagem, isso e aquilo. E aí ela me dava essa força, foi muito importante. E aí teve um dia que eu peguei o Amaury, com o Amaury, o que jogou na Juventus, o brasileiro. Ah, que é brasileiro naturalizado. Isso, jogou no Nápoles, grande parceiro meu. E aí eu peguei ele e falei assim, cara, vem comigo aqui que eu não tô aguentando mais, faz a tradução aqui pra mim pro diretor esportivo, Giovanni Sartori. Hoje ele tá no Bolonha, no Bolonha, acho que sim. E aí eu falei, cara, faz a tradução aí pra mim, na boa. E aí eu meio emocionado, né, quase não chorei, né, durante a minha carreira, mas enfim. E aí eu cheguei pra ele, olha, pô, queria tá mais, queria participar mais, eu queria tá, pô, mais com o grupo, queria viajar, queria, pô, me sentir parte do grupo, né. E aí ele falou assim, Júlio, a gente não te queria aqui. Na minha lata, assim. O cara do Kievo? É, o diretor esportivo. A gente tá fazendo um favor pra Inter de Milão. Aí eu falei, aí eu, e o Amaury traduzindo isso pra mim. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, aqui você veio, a gente tá deixando você aqui, né, mas você não faz parte dos nossos planos. Eu falei, ah, beleza, eu não sabia, eu entendi que eu tinha vindo pra cá pra brigar por posição, isso e aquilo. Eu falei, não, hoje pra gente você é o quarto goleiro. Eu falei, ah, beleza. E aí eu treinava também muito na linha lá, como era o quarto goleiro, às vezes faltava um jogador, tava machucado, isso e aquilo, e aí eles pediam pra completar. E você deitava? Eu ia bem pra cá. Na linha. E aí, completando essa história, cinco anos depois, quatro anos depois, sei lá, tô eu com o diretor da Inter, chamado Marco Branca, e ele fala assim, Júlio Cedro, eu vou contar uma história aqui pra você que você não sabe. Aí eu falei, conta, isso depois que eu já tava bem na Inter, ter ido, caramba, já título, já nas costas e tudo, eu falo assim, quando nós contratamos você, e a gente jogou você lá, porque o Verona, a gente ficava ligando dia sim, dia não, pra saber, né, do teu, da sua adaptação, como é que você tava indo, principalmente nos treinos. E aí esse diretor que falou pra mim, que eu tinha, que ele tava fazendo um favor pra Inter de Minas, eu falo assim pra ele, ele falou assim, o Marco Branca, como é que é o nosso goleiro que nós contratamos? Aí ele falou assim, olha, como 10, número 10 é um fenômeno, goleiro esquece. Ele me contou todas as histórias, sério, cara. Eu falei, pô, ainda bem que você não acreditou nele. Porra, mas você jogava uma caceta na linha, né? E aí ele falou, olha, como 10, um fenômeno. Ele falou, quase te botando pra jogar. Como é treco artista, um fenômeno. Como é porteiro, é laxestar. Ele falou, eu falei, pô, legal. E aí eu fui embora, fui... Mas tu começou a jogar em algum momento. Mas tu começou a jogar em algum momento. No quevo nada. Você amarrou no corte, né? Então me ajuda, pô. Eu quero aquela plaquinha de 100K. Se inscreve no canal, me dá essa moral, vamos comemorar junto. Eu quero essa plaquinha. Se inscreve aí, dá like e ativa a notificação. Tchau.